Abertura De minhas lágrimas E emoção Sua bandeira No mastro é a história De um passado e um presente Só de glórias Nascer, viver E no Santos morrer É um orgulho que nem todos podem ter No Santos Pratica-se o esporte Vamos lá, gente, vamos ver as perguntas Vamos lá, Fabiano Bernardo, seja bem-vindo A primeira pergunta é a seguinte Você terminou bem O Brasileiro do ano passado pelo Vasco da Gama Aí, de repente, tudo mudou pra você lá dentro Queria que você explicasse O real motivo da tua saída do Vasco Se foi mesmo a ação que você moveu na justiça Ou se algum problema Com os mais experientes do elenco Felipe, Diego Souza, enfim Não, acho que É como você falou Terminei o ano bem E Esse ano teve um momento Um pouquinho complicado Mas De maneira nenhuma Tive problemas com os jogadores mais velhos Pelo contrário Aprendi muito com eles São grandes colegas Grandes amigos que eu tive ali dentro E Só tenho que agradecer O clube que me deu a oportunidade Você é um jovem jogador Que Ninguém discute o teu talento Você tem sido muito até falado sobre isso O potencial que você tem Ao mesmo tempo Também você chega com um rótulo Como um jogador problemático Fora de campo Você se preocupa Além de reeditar teu bom futebol Em mudar essa imagem que você tem Do extra-campo Aqui no Santos? Tranquilo Acho que O que você disse Problemático Acho que Não cabe a mim Pelo contrário Sou um cara bem tranquilo Tanto é que Ano passado Fiz um grande ano E aqui no Santos Vai ser diferente Vou procurar meu espaço Para estar Trabalhando Junto com meus companheiros Para estar seguindo Uma carreira muito brilhante Aqui no Santos Bernardo O que você espera Dos seus trabalhos Aqui no Santos? O que você espera? Você já conhece os meninos? Como que já está a tua relação aqui? O que você espera Da tua trajetória? Já está legal Tenho Grandes amigos aqui já Já conheci o Henrique O Rafael O próprio Neymar também Então espero Continuar Dando essa Continuação No trabalho Que o Que o Santos Vem dando Nesses anos todos Conquistando títulos E comigo Não vai ser diferente Quero Fazer história Aqui no clube Para dar Alegria para a torcida O Bernardo Aqui no fundo Tudo bem? Tudo bem Bernardo O Kardec Ele tem uma identidade Muito grande com o Vasco Foi criado lá Então gostaria de saber Se você tem Uma afinidade muito grande Com o Kardec E se ele falou Alguma coisa em relação A estrutura do clube E aquilo que você pode Usufruir aqui Em benefício seu O Kardec Quando eu cheguei no Vasco Ele não estava mais Já tinha saído Conheci ele aqui agora No clube A gente conversou Sobre a estrutura A gente sabe que É diferente E me desejou Toda a sorte aqui no clube Como ele Vem dando alegria Para a torcida do Santos Para o Santos também Fazendo gols importantes E espero que comigo Não seja diferente Bernardo Aqui no fundo Queria que você falasse Sobre entrar Para um time Que você precisa Disputar a vaga Com grandes craques Aí no meio de campo Por exemplo Ter o Ganso O Elano Que tem uma história No Santos E hoje está na reserva O Ibsen Que está num bom momento Como é que é Para você Jogador Chegar em um clube Assim Para mim é muito legal Sabendo que Vou Trabalhar do lado De jogadores Tão importante Para o futebol Brasileiro E para o futebol Mundial também Como o Elano Fez história no clube História na seleção O Elano Desculpa O Ganso também Está brilhando aqui no clube Brilhando no futebol brasileiro Então para mim é muita alegria Estar participando De um elenco tão forte Como é o Santos E eu espero Dar o meu máximo aqui Para que eu possa Conquistar meu espaço E se Deus quiser Estar jogando também Bernardo Você mesmo disse Que já jogou Com alguns atletas Aqui do Santos Especificamente o Neymar Essa relação Que vocês tiveram Na base da seleção Pode ser um diferencial Você acredita Que pode te ajudar Nesse momento? É muito fácil Estar jogando O lado do Neymar É um sonho De hoje Estar jogando De poder jogar com ele Na seleção A gente só treinou junto Não teve O contato Jogando Junto Jogo oficial Mas agora Tive muitos jogos Contra ele Na base Agora no profissional E graças a Deus Hoje Vou poder jogar Do lado dele E espero Brilhar Como ele vem brilhando Com a camisa do Santos E também com a seleção Bernardo Aqui no fundo Como é que está A tua condição física Para poder começar A jogar E você É um meio atacante Você prefere jogar Como ali dentro do campo Mais armando o time Pelos lados do campo Como você prefere? A condição física Está boa Desde quando Eu fui Afastado lá no clube Para mim Não Não ficar Sem ritmo Continuei trabalhando Continuei pegando forte Porque sabia que uma hora Eu ia acertar Com algum clube Para mim poder chegar bem Então A condição está boa E função Do lado que eu gosto de jogar É do lado mais Lado direito Lado esquerdo Armando o jogo Como o Ibsen O Ibsen faz essa função Movimentando os dois lados Do campo Para que É o lugar que eu mais gosto de jogar Bernardo Ano passado Você chegou a discutir Com alguns torcedores Do Vasco Depois de uma partida Eu queria saber Se vocês consideram Um jogador Explosivo Que tem sangue quente Que às vezes Perde a cabeça E acaba discutindo Com os torcedores E uma segunda pergunta É por que você chegou chorando No treino do Vasco No ano passado De discutir com os torcedores É a adrenalina do jogo A vontade de vencer Acontece Não só comigo isso aconteceu Aconteceu com muitos jogadores Acontece até hoje Mas isso é Uma página virada Da minha carreira Hoje estou um cara Muito mais tranquilo Converso com Com a minha família E Hoje eu estou Muito mais tranquilo E O episódio do ano passado De ter chegado Chorando Isso é um É Problemas que Alguns problemas Que estavam acontecendo Mas que já Já tinha sido resolvido Cristóvão Um cara que eu agradeço Bastante Que me ajudou bastante No Vasco Ele como o Ricardo Também E são pessoas Importantes Que me ajudaram Bastante no Vasco E assim Tchau Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma